O senhor escreveu um artigo que fala da depressão nas organizações e na semana passada a gente teve um caso simbólico que inclusive teve uma repercussão na mídia nacional e internacional de uma moça que envia um e-mail para os seus colegas de trabalho, ela tem depressão e ela os avisa de que vai se ausentar do trabalho por dois dias para cuidar da sua saúde mental. Ela copiou o CEO nesse e-mail e a resposta dele viralizou na internet porque ele agradeceu o comportamento dela, disse que quando ela faz isso ela ajuda a quebrar esse estigma que existe em torno da doença e que ela relembra a importância de se utilizar o afastamento médico também para o cuidado da saúde mental. E o senhor escreveu um artigo exatamente sobre isso. É inacreditável como as organizações se comportam, a direção das organizações se comportam como verdadeiros avestruzes onde enfio a cabeça na terra e deixo todo lado de fora mostrando tudo. As organizações, os especialistas em recursos humanos, os profissionais que atuam nas áreas dedicadas ao trabalho tratam esse tema como se ele fosse uma exceção, como se essa senhora que você acaba de escrever nos Estados Unidos fosse uma exceção. Já há livros publicados sobre isso. A Orange Estrecer, que é a companhia da Orange Telecom francesa, tem processos enormes com isso na própria França. A Thali, que é o trem bala da França também, com muitos casos. A França já está enfrentando isso com processos judiciais. Agora, quem é que não tem um colega que não foi afastado ou com dificuldade com síndrome de pânico ou de psicológico? A gente pensa que isso é só por razões sociais, pessoais, familiares. Mas a maioria ou quase totalidade desses casos são pessoas que no trabalho, porque você rompeu a coesão social. O que as organizações hoje falam é no trabalho de equipe, na cooperação, na participação, mas elas cobram cada vez mais o individualismo, os resultados pessoais. E, portanto, o que se estabelece no mundo das organizações é o conflito, é o confronto, é o desentendimento. Não é só também síndrome psicológica, não é só burnout, não é só estresse. Há casos e números de suicídios em todos os países do mundo, na China, na Alemanha, no Brasil, na França, no Japão. Você não vê um workshop, um seminário, um congresso na área de recursos humanos que trate a questão do suicídio como uma questão básica, motivada pelas relações de trabalho existentes nas organizações. Cadê as organizações, os especialistas de profissionais de recursos humanos que reagem como esse CEO? A gente fala muito em trabalho em equipe, cooperação, mas o que a gente pratica é o conflito, o confronto, a competição, o individualismo. O homem é um animal social, já diziam lá os filósofos, já diziam os filósofos gregos, Platão especialmente. Mas cada vez mais as relações sociais do homem, que o fez sair da caverna, são produzidas no mundo das organizações, que ele, como se estivesse voltando à caverna, não. Ele agora fica cada vez mais individualista, porque a empresa está fomentando isso.